Quando olhei a terra ardendo Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus no céu Por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus no céu Porque tamanha judiação Ai, 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 ai De braseiro, de fornalha Nenhum pé, de plantação Por falta d'água, perdi meu gado Morreu de sede, meu alazão Por falta d'água, perdi meu gado Morreu de sede, meu alazão Quando o verde dos teus olhos Se espalhar na plantação Eu te asseguro, não chore não, viu Que eu voltarei ao meu sertão Eu te asseguro, não chore não, viu Que eu voltarei ao meu sertão Eu te asseguro, não chore não, viu Que eu voltarei ao meu sertão Eu te asseguro, não chore não, viu Que eu voltarei ao meu sertão Eu te asseguro, não chore não, viu Que eu voltarei ao meu sertão Eu te asseguro, não chore não, viu Que eu voltarei ao meu sertão Eu te asseguro, não chore não, viu Que eu voltarei ao meu sertão Eu te asseguro, não chore não, viu Que eu voltarei ao meu sertão Eu te asseguro, não chore não, viu Que eu voltarei ao meu sertão Eu te asseguro, não chore não, viu Que eu voltarei ao meu sertão Eu te asseguro, não chore não, viu Que eu voltarei ao meu sertão Eu te asseguro, não chore não, viu Que eu voltarei ao meu sertão Eu te asseguro, não chore não, viu Que eu voltarei ao meu sertão Eu te asseguro, não chore não, viu Que eu voltarei ao meu sertão Eu te asseguro, não chore não, viu Que eu voltarei ao meu sertão Eu te asseguro, não chore não, viu Que eu voltarei ao meu sertão Obrigada.